Graça e paz amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo, você está no meu, no nosso Ponte Teológico e se você não é inscrito no nosso canal, dois segundos para você se inscrever, um, dois, pronto, se inscreveu, já está aí escrito, show aí você pode dar o like e fazer uns comentários aí para ajudar o canal a crescer, certo? Queridos, estou com este livro aqui, da editora Paulos, Teologia da História, ensaio sobre a revelação, o início e a consumação de Bruno Forte, da editora Paulos, um livro de 378 páginas, ok? Que vai trazer para o estudante de teologia, sabe, um ensaio assim profundo, parte-se do pressuposto que você já tem uma noção bem boa de teologia quando você vai estudar esse livro, Bruno Forte, está aqui atrás aqui, ele nasceu em 49, Nápoles, italiano, ordenado sacerdote em 73, e doutor em teologia em 74 e em filosofia em 77, Bruno Forte é professor de teologia dogmática na Pontifícia Faculdade Teológica da Itália Meridional então você fala assim, poxa, mas é um padre, é um teólogo católico sim, sempre é importante dizer, nós somos protestantes, mas dentro do academicismo, o protestante ele lê também obras de teólogos católicos, ok? assim como ele também aqui vai falar, por exemplo, de um teólogo protestante que é a Calbarte, ele vai falar sobre, vai fazer uma análise sobre Calbarte aqui, ok? então no academicismo você pode transitar com os livros católicos, eu tenho muitos livros da Paulos, de autores protestantes que a Paulo publicou e o índice dele ele se coloca aqui no final do livro, vou falar aqui rapidamente pra você o índice geral, aqui tem a primeira parte, onde você pode parar o vídeo pra você ler os detalhes, né? a primeira parte tem a introdução, né? para uma teologia da história a primeira parte vai falar sobre a revelação, a trindade, conteúdo e forma da revelação, filosofia hangeliana da religião, tarefa e desafio bem, vou ler tudo pro vídeo não ficar muito longo, a teologia da revelação de Calbarte para uma teologia trinitariana da revelação então é um ensaio teológico no qual ele vai se aprofundar na trindade, isso é interessante aí vem a primeira parte, o silêncio, o silêncio eterno, o mistério do pai o silêncio do ser o silêncio do ser como espaço sagrado seja uma teologia avançada, tá? aí vem a parte aqui, a palavra ok? depois vem aí a outra parte, o encontro então a palavra aqui, quando vai chegar na parte da palavra, vai falar sobre o filho a palavra eterna, o mistério do filho a palavra encarnada, a palavra na história, a linguagem a história da palavra, a economia da revelação na antiga aliança, nova aliança aí vem a parte do encontro, vai falar sobre o mistério do Espírito Santo ok? o espírito, a união do silêncio e da palavra, o encontro o espírito, êxito de Deus o encontro com êxodo e com o dom o encontro na história, o ouvinte da palavra e a figura do outro a história do encontro, a vida teologal, a existência remida depois vem a segunda parte vai falar sobre o início na crise ecológica o início da trindade é assim, é uma teologia que ele exercita que ele pratica muito transitando pela filosofia você entende? então são ensaios teológicos barra filosóficos então vai se aprofundar nessas questões aqui habitação na trindade a criatura angélica e a amplitude da criação a trindade e o mistério do mundo para uma ontologia trinitária aos termos, cara então há um momento eu penso eu que chega um momento para estudar ontologia que ele precisa se aprofundar que ele precisa como posso dizer avançar até mesmo para que o seu vocabulário cresça melhore se amplie o seu repertório aumente ok é como eu sempre digo chega um momento que você tem que sair dos livros palha e avançar para livros de uma profundidade teológica maior que vai levar você às reflexões terceira parte consumação na crise do sentido a parábola do modernismo e o problema do sentido como há uma escatologia pascual a trindade como sentido como pátria logo abaixo aqui ok e termina aqui o evento pascual como história da igreja ok então uma reflexão teológica filosófica acerca da trindade ok separei aqui só um trechinho ele vai falar sobre o filho o mistério do filho a palavra eterna o mistério do filho é uma referência a segunda pessoa da trindade na página 105 aqui ok eu já li a introdução desse livro ok é um livro de um linguajar realmente complexo se você descer a profundidade a gente não pode deixar de ler tais obras diz assim no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus no princípio ele estava com Deus tudo foi feito por meio dele sem ele nada foi feito o que foi feito nele era a vida e a vida era a luz dos homens e a luz brilha nas trevas mas as trevas não a prenderam e o verbo se fez carne e abertou entre nós e nós vimos a sua glória glória que ele tem junto ao pai como filho único cheio de graça e verdade João versículo 1 ao 5 depois ele dá um pulo para o versículo 14 estas palavras do prólogo do evangelho João nos impressionam tanto pelo radicalismo da antítese como pela profundidade da síntese que ali nos são propostas os dois polos desta relação paradoxal são o verbo rologos e a carne sarx o primeiro é a palavra que no princípio estava com Deus e era Deus esta dupla especificação nos indica por um lado a distinção eterna entre o verbo e esse Deus com o qual ele estava por outro lado a total igualdade no plano do ser divino entre aquele que era Deus e o Deus com quem ele estava em virtude desta coeternidade na distinção que será caracterizada pelo conselho de Nisseia em 325 como consubstancialidade do filho com o pai o termo grego é homo ociom topatri o verbo é o mediador indispensável do ato criador e o lugar da vida que brilha como luz para os homens o outro polo da relação a carne nos indica em sentido oposto o horizonte concreto deste mundo aquilo que é humano com a sua condição de debilidade e finitude com sua corporidade determinada sujeita aos condicionamentos do espaço e do tempo e portanto com suas potencialidades limitadas e não obstante acentuadamente dramáticas porque capazes de escolher ou rejeitar o espírito único que vivifica então você vê que ele transita com esses termos com o grego com o latim partindo do preço que você já tenha uma boa base teológica para ler esses livros então aí mais uma dica para você diz para mim se você conhecia essa obra o que você acha das obras da Paulo ok sim se você comprar o novo convertido você vai ter dificuldade realmente é indicado para pessoas que já tem uma caminhada já tem uma noção uma base sólida ok então a gente indica mais uma obra da doutora Paulo que diferentemente das nossas editoras evangélicas ela publica livros de teólogos protestantes algo que as nossas editoras jamais fariam publicar livros de padres de teólogos católicos está aí para o nosso crescimento para o nosso conhecimento livros mais profundos ok comenta aí ok e até a próxima o próximo vídeo em nome de Jesus Deus te abençoe o próximo vídeo Obrigado.